Meus amigos e minhas amigas, olha galerinha, mostrando pra vocês esse cãozinho, o nome dele é garimpeiro, agora mesmo Ele está galera, triste, com dor na perna, acho que ele se machucou E agora ele era feliz, acho que a perna está quebrada, mas pra você aí que gosta de cachorro Adote, adote esse cãozinho, vem adotar aqui na Serra de Carnaíba, aqui ó Na Serra, ó, ele é bonito, viu? E antes ele era feliz, bem com a vida, ele ficava aqui garimpando, agora quebrou a perna Está chorando de dor, eu não posso adotar, mas você pode compartilhar com quem curte cachorro Ou pra um veterinário, entendeu? Pra dar um jeito aqui, ó, que alguém quiser levar, fazer uma operação, entendeu? Cuidar desse cãozinho tão lindo, ó, mas porém agora ele está triste, chorando de dor Olha a perninha, olha, até levantou a perninha, galera, olha que dó, galera, olha, até levantou a patinha Mas eu não sou veterinário, essa está quebrada mesmo, a patinha dele, olha Tá quebrada a patinha dele, olha É a perna que está quebrada Então, é a perna mesmo, olha, quando toca nela, olha Ela está mole, quebrou Sofreu algum acidente Sofreu algum acidente, galera, olha Então você que for assistir esse vídeo aí, compartilha aí com algum veterinário Que alguém que possa levar esse cãozinho aqui, esse cachorrinho lindo Pra cuidar dele, entendeu? Dessa patinha dele, porque ele está sofrendo muito Então é aqui no garimpo de Serra de Carnaíba, tá? O nome dele é garimpeiro, nascido no mato O nome dele é garimpeiro, nascido no mato, ó Alguém que quiser adotar ele, cuidar dele, com certeza vai ter um jeito pra essa patinha dele, viu? Dá dó dele, agora ele estava deitado, ele levantou chorando de dor ali, ó Aí, ó Aí você que puder aí fazer alguma coisa por esse cachorrinho lindo aí, pra cuidar da patinha dele Eu vou agradecer, todos nós aqui vamos agradecer, tá bom? Compartilha esse vídeo aí com seus amigos, ó Ó, 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 ó o jeito que ele vai andar, ó Ó o sofrimento, ó Tá vendo? Viu aí, galerinha? Ó Aí, aí Ó, 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 ó É uma tristeza, viu, galera? Se eu pudesse, eu ajudaria, mas eu não posso Agora, você que vai assistir o vídeo, você pode compartilhar aí Com veterinário, com seus amigos que curte cachorro Novinho, ele é filhote, parece É bem novo ele Entendeu? E aí, tá nessa situação, nesse sofrimento todo, ó Enfim, mas aí você puder ajudar a compartilhar o vídeo Com certeza, alguém vai se interessar e vai gostar desse cachorro Vai vir em Serra de Carnaíba aí, pra você que é morador da cidade de Pindobassu Você pode assistir esse vídeo Ou qualquer cidade da Bahia, ó Ó Ó, galera, ó ele Tá vendo? Daqui a pouco ele vai sair desse local aí e vai pra outro local, quer ver? Ele tá tentando sair Olha lá, ó Tá chorando Chorando de dor Olha Chorando de dor, galera Aqui tá, ó Olha Chorando de dor Vocês ouviram aí, né? O choro dele Estão ouvindo aí? Ó Coitadinho da dor, né? E aí, o que você me disse? Pode compartilhar o vídeo pra ele achar um lá pra ficar Ou pra alguém ajudar ele Fazer um tratamento na pata dele Tá bom? Se puder, faça isso aí por nós aí, ó Ó É, com certeza Alguém aí vai se comover aí com essa situação desse cãozinho Ó Isso, qualquer lugar do Brasil aí O importante é salvar Esse cãozinho lindo O nome dele é Garempeiro Ó Chorando de dor Olha aí, galera Já tem muitos dias que ele tá assim Tem muitos dias, galera Que ele tá assim Só por Deus, viu? Ele tá tentando buscar o refúgio em algum lugar Alguma coisa Olha ele Olha ele, galera Tá tentando ajuda Meu Deus Eu mesmo não posso fazer nada Eu não sou veterinário, né? Mas alguém vai ver essa situação e vai ajudar ele De alguma forma, ó Ele tá inquieto, ó De dor, né? Tentando achar uma ajuda aí pra Cuidar da patinha dele Pra ele ficar de bem com a vida Esse é o verdadeiro Cachorro garimpeiro Machucado A perna dele tá quebrada abaixo da coxa A perna dele Quebrada abaixo da coxa, galera Olha ele saindo agora Ó, veja Veja aí, ó Ó Ó Ó Tá vendo? Ele não consegue colocar a pata no chão Olha lá, ó Ó Tá vendo? Coitado, né, galera? Faça alguma coisa aí Compartilha esse vídeo, por favor Pra ele achar Alguém que cuide dele Ó Ei, o que é que você me diz? Tadinho Ó Ele veio pra cá, galera Olha 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 ele aí Tá vendo? É Fica aí minha mensagem É tudo que eu posso fazer Tá fazendo o vídeo Pra mostrar aí a situação Do Cãozinho garimpeiro O nome dele é garimpeiro Se você puder compartilhar com alguém Que queira Cuidar de um cãozinho, né Dar uma ajuda pra ele Cuidando do ferimento da perna dele, ó Entendeu? Se você fazer isso Já vai tá fazendo grande coisa, viu? Fica no garimpo aqui